Ruma um novo espaço Eu sou capaz de sorrir em meio a todo esse caos Pois nunca estou satisfeito Você cairá Mas se acreditar Antes mesmo de tocar o chão Você vai roubar As asas vão se abrir E vão te levar Para um novo céu você vai ver Você precisa derrubar As portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir Como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Seu cabecer se tornará Um resplendor de aura azul Isso é Dragon Ball Super Senhor Sama eu vou se entender Velhos tempos vão ressurgir As lembranças podem voltar Realizou Nosso sonho Mostra então o que conquistou O fogo que tanto guardou Nunca esteja Satisfeito Com sempre sua fé Em suas próprias mãos Se carregue um câmera Não erravamos Supere o temor Você é um lutador Os limites não vão te vencer E quando menos esperar Se irá se levantar Se vai cair Mais uma vez A dimensão só começou Todos os limites vão quebrar Poder total e libertar A cada vez mais forte estou Melhor batalha enfim chegou Isso é Dragon Ball Super O Deus destruidor superarei Você precisa derrubar As portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir Como a cura de um dragão Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Se eu for você se tornar Um esplendor de aura azul E ainda não é o fim sulpã Eu irei mais além sulpã E isso é Dragon Ball Super Se é nossa má Eu vou surpreender Rumo a um novo espaço Eu vou Vou secado pelo poder Que eu carrego Em minhas mãos Posso ser capaz de sorrir Em meio a todo esse caos Pois nunca estou Satisfeito Você cairá De mais se acreditar Antes mesmo de tocar O chão você vai As asas vão se abrir Asas vão se abrir E vão te levar Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Se eu for você se tornará Um esplendor de aura azul E isso é Dragon Ball Super Asas vão se parar De fora